Nada ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje o Alanis Old School aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Hoje o Alanis está aqui como ele realmente aparece para vocês nas lives e tudo mais. Velho, entendeu? Isto dito, nós vamos falar aqui hoje com vocês, meus amigos, sobre os jogos beat'em up clássicos, cara, que fizeram a nossa infância aí, ou seja, tem muito tempo. Não só para o Alanis, mas para mim também, entendeu? Porque eu sou véi paia também. E a gente vai trazer aqui alguns dos jogos que a gente jogou bastante na infância e alguns deles a gente joga até hoje, né, Alanis? Nossa, eu com certeza. Pois é, cara, mas antes de continuarmos com essa lista, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanis, comece aí com a sua primeira indicação de jogo que fez a sua infância, cara, que não deixa a sua mente desde então. O primeiro, cara, tem até uma história meio assustadora com ele aí. Você não roubou a alma de ninguém ali não, né? Não, 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 mas foi a primeira alma que eu vi. Ah, caraca, mano. Foi quando eu estava jogando esse jogo que aconteceu. Enfim, Streets of Rage é o primeiro jogo da lista. Ele fez a minha infância, eu jogo ele até hoje. Streets of Rage 1, 2, 3, toda a franquia aí. É um jogo sensacional. As músicas dele são absurdamente marcantes. A trilha sonora desse jogo, ela é tão marcante, né, é feita pelo Yuzo Kiyoshiro, se eu não me engano o nome dele. A trilha é tão marcante que na tela inicial do jogo, em vez de ter o nome do produtor, alguma coisa nesse sentido, é o nome do cara que fez a música. De tão marcante que é, né, a trilha sonora. E assim, o cara é uma lenda, tá ligado? Tipo, todas as músicas, todos os jogos que ele participa e faz a trilha sonora fica animal. Então, o primeiro da lista é Streets of Rage, que fez a minha infância e me alegra até hoje. Nossa, cara, meu irmão vem aqui de vez em quando a gente joga umas partidas, tá ligado? De madrugada, assim. É muito bom, mano. Cara, é muito legal mesmo, é divertido. Do Streets of Rage, cara, entre todos esses que a gente vai mencionar nesse vídeo aqui, foi o que eu menos joguei. Mas, de qualquer forma, eu já cheguei a jogar ele bastante, né, cara. Não tem tanto tempo a gente jogou ele aqui no Meia Lua também, quando a gente fazia umas lives mais no Disco aí. E a gente chegou a jogar ele em conjunto, inclusive, cara. Foi bem divertido mesmo, é um jogo bem legal. E o próximo jogo aqui do nosso querido Alistinha, meu querido Alanius, é um jogo, cara, que eu joguei ele repetidas vezes no nosso querido Super Nintendo. Ou era maravilhosa aquela ali, entendeu? Que é o The Ninja Warriors, meus amigos. Pode ser que muita gente não conheça, mas é um jogo beat'em up. Você controla ali três ninjas robôs. Você pode escolher entre um deles ali pra você iniciar o seu jogo. Que é o Kamaitachi, a Kunoichi e o Ninja, né? Cada um deles com suas características específicas ali. E eu jogava muito mais, cara, com o Kamaitachi. Que é aquele ninja lá que tinha duas lâminas no antebraço, entendeu? Era um ninja muito foda de se utilizar. Eu gostava muito dele, até mesmo pela versatilidade e rapidez que ele tinha. Eu devo ter zerado esse jogo, Alanius, na boa. Eu acho que umas seis pra mais vezes, assim. Tão bom que é o jogo e de tanto que eu gosto dele. Eu gosto muito desse jogo também. Eu joguei ele, infelizmente, só em emulador. Eu não me lembro de ter jogado ele no Super Nintendo. Nessa época eu jogava o Super Nintendo na casa de amigo, né? Que eu não tinha. Eu tinha o Mega Drive e eles tinham o Super Nintendo. Cara, eu joguei muito. Eu nunca zerei. Eu jogava com o Ninja. Ele é pesadão, né? Então é o cara que bate com o Nunchaku, assim. É mó da hora. Ele dá umas porradonas pesadas, assim, e tal. O pulo dele nem pula direito. Mas é porque ele era o cara que tinha os agarrão, os negócios assim, sabe? Eu gosto muito dele. O golpe dele é que ele vai dar uma ombrada nos caras, assim. Eu achei os gráficos muito bons, cara, quando eu vi a primeira vez. Eu sempre gostei de ninja e tal. E de repente, na hora que eu vejo ali, três ninjas robôs. Os designs deles eram bem únicos, assim. A Kunoichi lá, a loirinha, cabelo preso e tal. Os personagens dos inimigos eram grandões. E vinham os caras grandão na tela. Todo o ambiente, né, do jogo e tal. Eu gostei muito dele. O que me cativou mais foram os personagens, né? Eu achei o design muito legal mesmo. Gostei bastante. É outro jogo muito bom, cara. Exatamente, cara. Se você aí que tá escutando agora, assistindo esse vídeo e não jogou, cara, pega e jogue. Você não vai se arrepender dessa era clássica maravilhosa. A nossa próxima indicação é outro jogaço. Mas, assim, jogaço mesmo, tá ligado? Nossa, sem dúvida. Na época de ouro da Capcom ali. É o Capitão Comando. Puta jogo, cara. Capitão Comando foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu me inseri nesse mundo dos videogames, cara. Porque o meu primeiro videogame da vida foi um Super Nintendo. Já tinham todos esses jogos lançados aí e tudo mais. E foi um dos primeiros jogos que meu irmão me apresentou, inclusive. Foi ele que me apresentou esses joguinhos todos aí, entendeu? Pegar o Capitão Comando ali pela primeira vez e jogar com aqueles personagens tão icônicos ali, né, cara? O Ginzo, o Baby, o Capitão Comando mesmo ali, né? Que tá na capa do jogo e tal. E a múmia é o Mac. Era demais. E o jogo, ele tinha um aspecto. Na versão do Super Nintendo, pelo que eu me lembro, ele era censurado. Só que a versão do jogo mesmo, tem alguns inimigos ali, eu não lembro mais se eram todos, que você podia partir a fruta no meio, esse tipo de coisa aí, né, Landis? Dependendo de com quem você estivesse jogando, o Mac, eu sei que se você ganhava do cara lá com as faquinhas dele, o cara apodrecia, tá ligado? O Capitão Comando, ele tinha o lance de você jogar o fogo no cara lá e o cara virar pozinho. O Ginzo, que era o Facas Guinso, né? Pois é. A versão americana é Capitão Comando, Ninja Comando, Nami Comando e Baby Comando, né? O Ginzo, ele, se você matava com a espada, cortava o boneco em dois. Era muito legal esses elementos únicos que o jogo trazia, porque até então não tinha isso, sabe? Tipo, sei lá, e ver carinha sendo eliminado, assim. Quando ele traz esses elementos, assim, é uma puta de uma novidade. Aí você vai lá e no arcade, o arcade tinha quatro controles, então dava pra você pegar quatro fichas e jogar os quatro juntos, sabe? Eu jogava em Filiperama, Capitão Comando, cara. Mas o que eu tinha era dois controles só. Eu tinha não, né? Um dia eu jogava. Eu ia lá, comprava um Kinder Ovo e duas fichas de Capitão Comando. Olha aí, gente. Aí era uma pra mim e pro meu amigo e a gente ficava jogando. Olha aí, histórias do Alanius aí nos Filiperamas aí da sua cidade. Que coisa maravilhosa, gente. O Capitão Comando, cara, ele é um jogo que realmente marcou muito. Não só por esses aspectos que a gente acabou de comentar, mas sua trilha sonora era marcante também, principalmente da primeira fase, que assim, fica gravado na minha memória até hoje, entendeu? Personagens eram muito bons. Não era aquele jogo muito rápido, entendeu? Ele era um jogo no estilo um pouco mais lentinho, assim. Só que não é lento naquele sentido de, pô, é muito lento e então fica sem graça. Não, cara, era na medida correta ali. Era muito bom, cara. Os personagens muito icônicos que faziam o jogo assim. E a próxima indicação aqui, meu querido Alanius, esse é um jogo aqui que eu tenho certeza que muita gente já jogou na vida. Até mesmo a galera da geração mais nova aí, em algum momento já ouviu falar, ele foi anunciado aí na última E3 também, entendeu? E eu estou falando de Battletoads, galera. Só que esse que eu vou trazer aqui hoje não é o Battletoads lá, que só tem os sapinhos maravilhosos que a gente conhece, não. Essa versão aqui que eu joguei mais na minha vida foi o Battletoads e Double Dragon, cara. Que eles unem ali os sapos com o Jimmy e o Billy do Double Dragon também. Foi uma união muito foda, eu gostei demais, assim. Foi um jogo que eu joguei bastante. E eu preciso dizer aqui nesse vídeo, Alanius, eu nunca passei da quarta fase desde que eu era pequeno. As navinhas. Nossa, cara, era um saco. Eu vou falar pra você que essa fase da navinha é um terror. Há poucos meses atrás que fui conseguir passar dessa navinha pela primeira vez. E eu não passei da fase da navinha do jeito que se espera, passando ela inteira. Eu descobri que no meio do caminho tem um teletransporte. Então você vai lá e bate no negócio que passa no canto, a parte inferior da tela ali. É um obstáculo que está brilhando. A hora que você bate nele, ele te transporta para umas fases lá embaixo. Você pula umas duas, três fases do jogo, assim. Aquela fase da navinha, ela é uma das coisas mais difíceis que eu já joguei nos jogos, assim, sabe? De tudo mesmo. Falando em características boas do próprio Battletoads e Double Dragon aí, né, cara? A primeira coisa que me vem à mente quando eu lembro desse jogo é principalmente a trilha sonora. Porque cada música desse jogo, de cada fase, e a main, a música principal que toca no menu do jogo, é igualmente marcante, cara. É muito bom. Aquele rock'n'roll bacanudo ali, as músicas com ritmo que te empolga durante as lutas também. Nossa, é demais, cara. Galera, só para ilustrar a questão da fase de motinha do Battletoads original. A gente está falando do Battletoads vs Double Dragon, né? A galera pode confundir. A respeito do Battletoads e Double Dragon, cara, uma coisa que eu queria comentar, da junção de duas franquias que eu era fissurado, assim, e ainda gosto muito, que são essas, né? Battletoads e Double Dragon. Porque Double Dragon, cara, foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando era criança. Eu joguei... Eu não lembro se foi no Master System ou no Mega Drive a primeira vez que eu joguei. Era Double Dragon e Golden Axe ali que eu jogava pra caramba. E aí quando teve a fusão desses dois... Cara, é sensacional. Tem muita gente que gosta mais desse do que dos originais, inclusive. Sim, eu sou um desses, inclusive. Então vamos aí para a nossa última indicação nesse vídeo de hoje, Alânios. A última indicação é a nossa indicação, né, Caio? É o nosso consenso. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma menção honrosa, que é a menção honrosa de jogos que eu e o Caio jogamos, mas em plataformas diferentes, que é o Power Rangers The Movie. Então eu tenho a versão do Super Nintendo e a versão do Mega Drive. Eu jogava do Mega Drive, o Caio jogava do Super Nintendo, mas é um jogo que, cara, desculpem, mas a versão do Mega Drive é muito melhor. Eu não vou entrar nessa discussão aqui não, mas tudo bem. Mas, cara, é um jogo muito bom, extremamente divertido, quem não conhece, vale a pena conhecer. O último da lista é o nosso saudoso concorrente de Streets of Rage, que é o... Final Fight! Cara, Final Fight é um jogo sensacional, né, mano? Ele criou uma tendência, ele meio que definiu ali como se faz um beat-em-up da hora, né, cara? Todas as três versões do Final Fight aí que a gente jogou, elas são igualmente divertidas. Eu não gostei tanto do 2, tanto é que esse jogo foi o que eu joguei menos, mas eu joguei bastante o Final Fight 1, a versão que tem o Guy, porque tem uma versão que só tem o Code e o H, e o que eu mais joguei, cara, mesmo, foi o Final Fight 3, porque é um jogo, assim, que você pegava e poder jogar de 2 ali, eu jogava muito com o meu irmão esse jogo, inclusive. Era de versão garantida, mano, porque a gente combinava ali, ficava cada um no canto da tela batendo a galera, tinha os especiais que a gente podia usar, entendeu? Quando a gente tinha a barrinha de super e tal. E ele tem também, né, Alanis, aquela particularidade com relação aos outros jogos que ele tá no mesmo universo do nosso querido Street Fighter, cara. Eu sei que Street Fighter e Final Fight, eles têm uma relação muito próxima até na questão de desenvolvimento dos jogos ali. Você vê no Street Fighter Alpha ali, né, ou Zero, se você joga a versão japonesa, que tem personagens, tipo Rolento, Sodom, que são personagens que eram chefes do primeiro Final Fight. Esse universo é compartilhado. O Gai, né, óbvio, aparece lá na versão do Street Fighter Zero, lá, Street Fighter Alpha, e depois ele aparece também no Street Fighter 4. É, o COD também aparece. COD no Street Fighter 4, no 5, no Alpha 3, no Zero 3. Enfim, é um jogo que tem um anime que chama High Score Girl, e aparece eles jogando Final Fight nesse anime, cara. E é um momento muito da hora, sabe? Eles até ensinam umas dicas lá e tal. É um jogo que eu também jogo até hoje, eu gosto muitíssimo de Final Fight. Mas o que eu mais joguei disparado foi o Final Fight 3, porque ele tinha os especiais, né? E aí, aqueles especiais, nossa, cara, você pegar o Gai e fazer aquele especial que ele começa a dar um monte de soco no cara e manda magiazinha no final. Nossa, aquilo era sensacional. Cara, era muito louco aquilo, velho. O do H, que era aquele monte de pilão que ele dava ali, eu falei, caraca, mano, é muito bom isso aqui, velho. Era os que eu mais jogava, o Gai e o H. A menininha lá e o outro cara que eu esqueci o nome agora, me fugiu aqui. Eu não jogava com eles tanto assim, entendeu? Apesar deles serem ótimos personagens também. Ah, lembrei, era o Dean e a Lúcia, os outros dois personagens que tinha no Final Fight 3. Eu gostava muito de jogar com o Dean. A Lúcia, eu lembro que eu jogava com ela e eu ficava apertando pra baixo o botão, assim, sabe? Pra ver se ela dava especial. E às vezes saia sem querer. Cara, é muito bom, velho. Ótimas lembranças desse jogo aí. Ele fez muito a nossa infância. A gente joga ele até hoje também, quando tem oportunidade, assim. E nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Essa foi a nossa lista aí de 5 beat'n'ups que marcaram a nossa infância, cara. Um videozinho diferente aqui, saindo um pouco do Mortal Kombat ali. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, cara, quais os jogos beat'n'up que marcaram a infância de vocês aí também. Ou marcaram recentemente, entendeu? Se você é da nova geração, mas teve a experiência com esses jogos, que vale muito a pena. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se dê uma olhada popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!